Obrigado por ter aceitado o convite para a gente estar falando sobre esse assunto, um assunto que é tão polêmico e, ao mesmo tempo, é tão atual, no nosso meio, no meio cristão, inclusive. Eu não lhe conheço pessoalmente, não lhe conheço ainda pessoalmente, mas eu sei que o senhor é uma referência sobre família, o senhor tem um ministério para casais, para famílias e eu queria muito absorver da sua experiência e do seu conhecimento para a gente falar sobre esse assunto, tá bom? E aí eu queria que o senhor se apresentasse para quem está aqui com a gente. Primeiro, muito boa noite para o senhor Jesus a todas as pessoas que estão conosco, uma alegria muito especial estar aqui com vocês essa noite. Essa noite realmente vai ser uma noite que está fria de temperatura, mas vai esquentar aqui as coisas aqui a partir de agora. Essa é a verdade, esse tema é um tema bastante palpitante, é um tema muito atual, é um tema que sempre teve na mídia, desde o tempo de Moisés até hoje esse tema não sai de cartaz. Eu sou o pastor do Daíba, trabalho como ministério de casais há 15 anos, pastorei dezenas de igrejas aqui na cidade de São José dos Campos, trabalho como conselheiro de casais e família, tenho algumas formações na área de psicoteologia, teologia, e temos trabalhado com casados para sempre, temos ministrado seminários, palestras, fóruns para casais, temos dedicado nosso tempo realmente para o ministério de casais. É um privilégio poder estar aqui com todo mundo nessa noite tão especial. Não tenho dúvida que vai ser uma noite muito especial, muito especial. Muito especial. Pastor, vamos começar falando aqui sobre... Deixa eu arrumar aqui meu tape-back. Bom, a gente pode começar falando do... Acredito que é o texto mais clássico, quando a gente fala sobre o... Quando a gente ensina a respeito de divórcio e novo casamento, que é o texto de Mateus 19. Que acredito que é o... Acredito que é o ensinamento mais clássico que a gente tem na Bíblia Sagrada. E eu vou ler aqui, e depois eu vou pedir para o senhor fazer um comentário. Aconteceu... Versículo 3, tá? Para a gente adiantar. Então chegaram ao pé dele, ao pé de Jesus, os fariseus tentando... Dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse-lhes... Não tem deslido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Diz-se... Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. E disseram-lhe eles... Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele... Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhes seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse... Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram, do vento e da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Pastor, eu queria fazer um comentário para o pessoal que está com a gente aqui. Eu sei que o pessoal, eles vão colocando comentários. E a gente vai ler todos os comentários. Então, todos os comentários que aparecem, a gente consegue ler aqui, na hora que você descreve. Só que nem todos a gente vai conseguir comentar. Porque se a gente for comentar todos os comentários, a gente não vai conseguir traçar aqui uma linha de raciocínio. Então, pode ter certeza que todos os comentários que vocês postarem, nós vamos ler aqui. A gente passa o olho aqui e consegue dar uma linda. Mas talvez um comentário ou outro, uma pergunta ou outra, a gente consiga pinçar aqui para poder responder essa pergunta. Certo, pastor? Certíssimo. Pastor, e aí? Os fariseus vieram tentar Jesus, perguntando para ele se o homem podia separar da sua esposa por qualquer motivo. Jesus vem trazendo um princípio, dizendo assim, olha, no princípio não foi assim. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, e disse, olha, o que Deus uniu não separe o homem. Aí eles vêm com uma indagação. Então, por que que Moisés, ele permitiu para o homem dar carta de divórcio e repudiar a sua mulher? E aí Jesus, ele vem com uma sentença, uma declaração, dizendo, eu vos digo que qualquer um que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério, que casar com a repudiada também comete adultério. Não sei se o senhor vai falar a respeito das duas correntes rabínicas, que tinham dentro de Israel, mas eu queria ouvir aí o seu comentário. O princípio é um tema bastante forte, né? Fica claro aqui a intenção dos fariseus em questionar Jesus, né? Na verdade, fizeram uma pergunta assim, capciosa, maldosa, né? Eles queriam experimentar Jesus. A intenção dos fariseus, de fato, era colocar Jesus na parede. E Jesus realmente nos traz uma resposta muito sábia nesse texto, né? É incrível que Jesus, ele nos coloca aqui algo muito profundo. Esse texto é muito, ele é muito abrangente, né? Se você não fatiar ele, a gente não consegue seguir uma linha de raciocínio e de lógica, né? Então, nós vamos fatiar ele e acho que nós vamos conseguir ter um melhor aproveitamento nessa noite aqui. Primeiro, em relação a uma pergunta desonesta dos fariseus, sendo bem rápido e bem sucinto, né? O objetivo dos fariseus, de fato, eles tinham uma opinião muito formada em relação ao divórcio, em relação à questão do casamento, do recasamento, do divórcio. Quando eles, então, proporam essa indagação, essa pergunta, né? Eles perguntaram, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É uma pergunta bem capciosa, né? Olha só, tentaram um mestre, né? Isso eu acho muito interessante, né? Eles dizem, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles tinham, essa pergunta era uma pergunta para sentir comum para os dias de Jesus, e os fariseus, naquele tempo, tinham duas escolas, ou duas linhas de interpretação, né? A primeira era de Eliel, que era uma escola de interpretação, uma linha de interpretação mais liberal, né? Mais consensual, era uma linha de interpretação mais fácil, né? E eles gostavam daquela linha de interpretação. E, do outro lado, tinha a segunda escola, que era a escola de Samai, né? Que era uma linha mais conservadora, mais rígida. Só poderia realmente divorciar se fosse por causa de adultério, caso contrário, não poderia. Enquanto que a de Eliel era uma escola mais fácil, né? Por qualquer motivo, a mulher poderia estar, o homem poderia estar, na verdade, concedendo carta de divórcio para a sua esposa. Mas, voltando aqui, é interessante que eles questionaram Jesus sobre essa questão, essa questão muito séria, muito relevante naqueles dias. O objetivo deles era colocar Jesus na parede. Eles queriam questionar Jesus, eles queriam colocar Jesus em alguns aspectos. Primeiro, eles armaram a cilada para Jesus. Eu acho muito legal essa questão. Segundo, eles tinham o objetivo de colocar Jesus contra Herodes. Olha que capriciosidade dos fariseus. Eles não queriam apenas questionar Jesus, mas eles queriam comprometer também o ministério, o terreno de Jesus, os seus propósitos. Em segundo lugar, eles queriam colocar Jesus contra Moisés, contra a própria lei. Isso é muito interessante, porque se Jesus dissesse que era lícito, ele afrouxaria o ensino de Moisés sobre o divórcio. E, Matheus, registra essa mesma pergunta acrescentando um dado importante. É lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo, né? Então, essa era uma pergunta bastante capriciosa. E, voltando aqui rapidamente, falar sobre os motivos pelos quais eles queriam fazer esse questionamento. E, voltando aqui para a questão das duas escolas que existiam naquele tempo, que é a de Eliel, que liderava uma escola liberal. Ele entendia que o marido podia despedir a esposa, a mulher, por qualquer motivo. Como queimar a janta, falar alto, ou mesmo se esse marido encontrasse uma mulher mais interessante do que ela. Segunda escola é a segunda escola de Samai, né? Essa aqui é bem interessante. Por sua vez, liderava uma escola conservadora. Acreditava que o divórcio só podia ser dado no caso do marido encontrar na mulher alguma coisa indecente. Esse termo hebraico para descrever coisa indecente, né? É muito interessante essa questão, como falta de capacidade ou até mesmo adultério. Essas eram as duas visões, as duas escolas que predominavam naquele tempo, né? E, em terceiro lugar desse questionamento, dessa pergunta, para nós já concluirmos esse fato, em terceiro lugar, eles queriam colocar Jesus contra o próprio povo. Ou seja, a ideia, de fato, é se a resposta de Jesus fosse sim, que ele poderia casar, eles, então, acusariam Jesus de estar promovendo a desintegração da família, né? É muito interessante essa questão. Se Jesus respondesse, por um outro lado, que não, eles acusariam Jesus de contrariar a concessão dada por Moisés e ainda colocaria numa situação de extremo perigo em relação, inconsequentes, a Herodes, que, automaticamente, num passado bem recente, né? Havia decapitado João Batista exatamente por uma questão de divórcio, né? É muito interessante. Pastor, quando os fariseus, eles falam, mencionam Moisés, né? Eles falam assim, então, por que Moisés permitiu, da carta de divórcio, repudiar sua mulher? Na verdade, eles estavam citando a lei, né? Sim, né? Eu até queria... Isso, Deuteronômio 24, né? Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe o dará na sua mão e despedirá da sua casa. Então, essa divergência de escolas, né? Do Hiléu e do Chamay, era justamente com essa expressão coisa feia. Achar a mulher coisa feia. O que seria coisa feia, né? Então, um dizia que coisa feia é se ela... Sei lá, estivesse com o cabelo pra cima, acordasse meio bagunçada. E o outro dizia que coisa feia aqui era uma indecência. Coisa feia seria uma imoralidade, né? Sim, seria talvez um ato sexual ilícito. Então, tinha essas duas correntes aí, por isso que eles mencionam Moisés, no caso, né? Sem dúvida alguma. Esse é o pano de fundo histórico, né? Que eles tomaram como base pra fazer esse questionamento em relação ao divórcio pra Jesus. Sem dúvida alguma. Isso é muito interessante. Muito interessante. Mas aí, agora, Jesus, ele vem e traz uma sentença. Ele vem e bate o mantelo, não é isso? É isso aí. E aí, é interessante que, né? Com relação a essa questão, que é muito interessante, ele diz assim, Então, vieram os fariseus para te lado e perguntaram. É liso que, porém, o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, Jesus respondeu. Não leste que, no princípio, o Criador fez macho e fêmeo. Interessante que Jesus, ele responde a pergunta dos fariseus com uma outra pergunta, né? Enquanto que os fariseus estavam questionando sobre o divórcio, Jesus estava nos remetendo ao casamento, ao princípio, que está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, 2 e 24. É interessante que, em nenhum momento, Jesus, ele estava preocupado em falar e ter se comentado sobre o divórcio. De fato, Jesus sempre se preocupou com o casamento, com aquilo que Deus havia realmente projetado para o homem, né? O ser humano. Um casamento que refletisse a sua glória, a sua imagem, né? A glória do unigênito, a glória do pai, a unidade, né? Da trindade, ou seja, a harmonia do relacionamento. Essa sempre foi a visão de Deus em relação a essa questão. Ele fala assim, ele responde dizendo, né? De uma maneira muito especial. Ele diz assim, não leste que, no princípio, o Criador fez macho e fêmea. Olha que pergunta, olha que saída. Impressionante. Às vezes a gente pergunta por que existe tanto divórcio hoje, né? Segundo os dados estatísticos, 50% das pessoas que estão casando hoje, eles vão se divorciar. É um número estupendo, né? É um número assim, inimaginável. Como que se pode, 50% das pessoas que se casam, elas vão se divorciar. E dentro de 15 anos, né, pastor? E essa estatística, pelo que eu vi, é que 50% dos casamentos terminam dentro dos primeiros 15 anos de casamento. Ou seja, se passa dos 15 anos, já bolou a estatística. Já bolou a estatística. E é interessante, ainda mais como dado interessante, é que quando a pessoa está no segundo casamento, dado estatístico, é que 70% dos casamentos, do segundo casamento, não passam de 10 anos. Isso prova que as pessoas, elas entram no relacionamento conjugal mais preocupada em como, em como ela vai se justificar em relação ao divórcio, a separação do que propriamente ela se preocupa, do ponto mais importante. Primeiro, entender o que significa e representa o casamento. Segundo, se preparar para entrar no relacionamento e ser bem-sucedido no relacionamento. Porque a pessoa só pode ser bem-sucedida no relacionamento se ela entrar no relacionamento e saber quais são os propósitos pelos quais Deus criou o casamento. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Muito interessante mesmo. Lembrando que Jesus, quando ele dá essa sentença, Jesus também estava, de certa forma, dando um outro valor para a mulher. Porque imagina uma época que a mulher devia viver uma pressão terrível dentro de casa, que a qualquer momento o marido dela podia acordar de mau humor e olhar para ela e falar assim, minha filha, quer saber da coisa? Cansei de você, está aqui sua carta de divórcio, vou embora para a sua casa, para a casa do seu pai. Então, essas mulheres deviam viver uma pressão assim, de todas as formas, que ele agradar o seu marido para não ser mandado embora, para não ser repudiada. E é interessante que a cultura machista era algo tão impregnado nos homens daquela época, na cultura, que quando Jesus fala assim, que se um homem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Os discípulos, o texto fala aqui que os discípulos falaram assim, olha, se essa é a condição do homem em relação à mulher, então não convém casar. Olha só, aí está dizendo assim, se eu vou ser obrigado, se eu vou ser obrigado a ficar casado com a mesma mulher o resto da vida, então não convém casar. Olha como é que estava impregnada essa cultura, né? É ao ponto de eles optarem por não quererem casar do que ficar casado com a mesma mulher o resto da vida. E aí é a hora que Jesus fala, né? Olha, nem todo mundo pode receber essa palavra, porque tem eunucos que nasceram eunucos desde o vento, e tem outros que foram castrados pelos homens e outros que assim mesmo se fizeram eunucos. Mas quem quiser receber essa palavra, que receba. Quem quiser receber isso, que receba. Tamanho era a cultura machista que tinha dentro do conceito judaico. e Jesus veio para valorizar a mulher, né? Ele falou, não, meu filho, você não pode te separar, não, a não ser que ela te traja. É verdade. Sem dúvida alguma, Jesus realmente revolucionou essa questão do valor da mulher. A mulher passou a ter sido tratada com muito mais dignidade a partir do ministério de Jesus Cristo. Mas é verdade, pastor. Os discípulos estavam tão aculturados em relação à questão do divórcio, que eles foram surpreendidos com a definição de Jesus, né? Com a definição de Jesus com relação ao divórcio. Eu acho fenomenal essa questão, né? Realmente a reação dos discípulos em relação à graça do celibato. Ele fala assim, uau, é melhor então que nós ficamos solteiros, porque é muito pesado essa questão. É muito pesado. Realmente é muito pesado. Esse é um ponto teológico muito interessante. Quando nós apontamos e vimos que até mesmo os discípulos estavam aculturados com a questão do divórcio. Para eles, com certeza, a escola de Eliel realmente estava na corrente sanguínea. Então, a gente pode afirmar com essa declaração de Jesus que a única ou talvez uma das únicas exceções para que um casal se separe, se divorcie e contraia um novo casamento é se houver um adultério. É com certeza. Esse é um ponto bastante polêmico, mas, de fato, a única margem que existe é exatamente essa questão. É por causa de adultério. Se nós analisarmos e nós estudarmos com maior profundidade, vamos chegarmos à conclusão que esta, segundo Jesus, é a única alternativa. Para isso, de fato, é real. É claro que nós temos algumas questões importantes e determinantes em relação às exceções que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Mas, falando sobre esse assunto, de fato, isso é um ponto culminante. Ou seja, eu acredito que talvez para um casal que está vivendo um momento de crise no casamento, um casal que seja vivendo um momento de dificuldade. Às vezes, por exemplo, a gente tem visto dados de que nesse período de pandemia que a gente está vivendo, por exemplo, números de casos de violência doméstica aumentaram 40%. 40% é um ponto muito importante e é um dado muito alarmante. Alarmante. Porque eu acho que junta a questão do medo da doença, junta o medo de você se infectar e de passar mal e talvez ficar no respirador e até morrer. Junta o medo da economia, pessoas perdendo o emprego, pessoas passando necessidade. E aí as pessoas estão com os nervos à flor da pele. Qualquer coisa é um motivo, é um estupim para que o casal se desentenda, para que hajam agressões verbais e talvez até agressões físicas. Mas eu acredito que, para toda crise conjugal, talvez a solução comece quando o casal joga a palavra divórcio pela janela. E fale assim, não, isso não pode ser uma opção. Nós temos que resolver o nosso problema de uma outra forma. seja dando ajuda, especializada, seja fazendo uma terapia, mas divórcio precisa ser meio que riscado do dicionário. Para que haja restauração. Correto? Eu também concordo, pastor. Uma coisa também que eu tenho notado e tenho visto com relação a esses dados que você me disse, é que o que tem acontecido é que muitos casais, nesse momento de pandemia, têm se vivido momentos de separação, ou pronúncios de separação, é porque, na verdade, tudo que está oculto, quando vem para a luz, ele é revelado. E tem muitos relacionamentos que, de fato, estavam muito mal. E agora que, com essa aproximação, essa convivência, quando vem trazendo tudo isso para a luz, para a proximidade, isso faz com que aquilo que não estava bom, aquilo que já realmente não havia, o casamento não estava consolidado, então as pessoas agora, quando vêm para dentro, traz tudo para a luz, aí então começam a descobrir que, porque tudo aquilo que é abalável, será abalado. E, de fato, a pandemia também é reveladora. Ela consegue mostrar para nós como está a solidez do nosso relacionamento, como está o nosso nível de comunicação, como está o nosso nível de intimidade. Qual o nível de intimidade? A pessoa estava tão distante, as pessoas estavam vivendo um distanciamento afetivo conjugal tão grande. E quando vem para esse tempo de reclusão, ele descobre que o relacionamento dele estava falido. Mas é importante a sua fala. Esse também é um tempo de revelação, mas também é um tempo de tratamento. É um tempo das pessoas buscarem ajuda, buscar um terapeuta, buscar uma pessoa especializada. Isso é importante, porque nós estamos vivendo esse momento tão especial que Deus está nos proporcionando. Porque é um momento especial. Eu nunca estive tão junto com a minha família como nesses dias. Eu acredito que nenhum brasileiro conseguiu estar tanto tempo junto com a família como esse. Eu, particularmente, estou amando. Porque eu amo estar com a minha família. Aqui em casa, nós somos em quatro pessoas. Eu, a minha esposa Marli, o Jonathan e a Jennifer. Minha história de casamento é interessante, meu pastor. Rapidinho. Eu namorei, noivei, casei e vi minha esposa 12 vezes. 12 vezes. 12 vezes. E nós estamos casados há 32 anos. Graças a Deus. E vivemos uma unidade muito especial. Muito especial. Eu só falo de família por causa disso, porque se eu não vivesse isso, eu não me sentiria bem para falar sobre esse tempo. Mas, pandemia é um tempo para a gente pensar sobre o nosso casamento, avaliar como está o estado emocional do nosso relacionamento conjugal. E, realmente, vermos em que nós temos edificado o nosso casamento. Hoje é uma grande oportunidade, pastor, Fábio, para a gente começar a sonhar algo grande para a família. Porque é isso que Deus tem. Divórcio, nem pensar. Divórcio. Um outro texto aqui, que também agora é embasado pelo apóstolo Paulo, que é 1 Coríntios, capítulo 7, que também traz um pouco de, digamos assim, dificuldade de interpretação. Sem dúvida alguma, pastor. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10. 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 Para um novo relacionamento, um novo casamento. Ele deixa bem claro, dizendo o seguinte, que se o homem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, E a palavra prostituição ali no grego é porneia, que aí engolba. Eu já vi umas discussões teológicas na internet de que ali não é adultério, porque adultério é moshéia, a palavra adultério é moshéia, e ali é porneia. Talvez ele estivesse se referindo à fornicação, e aí é como se o casal, o marido descobrisse que a esposa teve relação antes do casamento, com outra pessoa. Então, não, ali não dá margem para casar de novo, porque ali Jesus estava se referindo a um pecado de fornicação, mas, pelo que eu sei, a palavra porneia, que é prostituição, ela engloba todo relacionamento sexual ilícito, seja adultério, seja fornicação, que é o ato sexual antes do casamento, seja homossexualismo, seja pedofilia, necrofilia, bestialismo, qualquer ato sexual ilícito está englobado dentro de porneia. Tanto que algumas versões bíblicas mudam essa palavra prostituição para qualquer relacionamento sexual ilícito, quando vai traduzir aquele texto ali, fala, não sendo por relações sexuais ilícitas, e fala, em casar com outra, comete adultério. Então, ali Jesus estava dando uma condição para um novo casamento. Mas, aqui, Paulo está falando que a mulher não se separe do marido, o marido não se separe da mulher, mas se vier a separar, que fique sem casar. Sem casar. Ou que se reconcilie. Não é isso, pastor? É isso mesmo. Você foi muito feliz nessa colocação. Realmente, esse texto é bem claro. Ele não nos dá muita amplitude para mascarar o texto. Ele é muito objetivo quando ele fala em relação a essa questão. Essa questão é bem fechada para Paulo. De fato, divórcio não é um mandamento bíblico. E as pessoas, às vezes, têm essa concepção, assim como tinham também os fariseus, quando eles entendiam que por Moisés permitir o divórcio, Moisés não deu um mandamento em relação ao divórcio. Moisés deu uma permissão ao divórcio por causa da dureza do coração do povo, dos judeus. E por essa razão. E as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade. Como que pode? Como que pode ser tão... Então, pensando bem, falando nas palavras de Paulo, Paulo está dizendo para nós assim, o divórcio, ele não é divino. Melhor saída para o divórcio é você não se divorciar, é continuar casado. É isso que o Paulo está dizendo, né? No mínimo. De tentar buscar uma saída, uma justificativa teológica para que você se divorcie. Volte para o princípio. Volte para o princípio. Exatamente repetendo o que Jesus disse. Volte para o princípio. No princípio não era assim. E você vai ser bem sucedido quando você fizer essas questões. É bem por aí. É bem por aí. Mas continuando aqui, agora vem outra questão. É que Paulo vai tratar aqui de uma outra situação. Que é o versículo 2. Ele fala assim. Se tem uma mulher descrente, que não é crente, e ele consente em habitar com ela, em conviver, continuar casado com ela, não separe dele, não deixe ele. E se alguma mulher tem um marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não deixe ele. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. É interessante aqui, pastor. Eu queria até que o pastor fizesse um comentário da sua opinião. Porque assim, eu já ouvi falar que quando Paulo, ele fala assim. Quando Paulo, ele menciona a seguinte frase. Eu já ouvi uma expressão de que não é que Paulo estava dando uma opinião a respeito do assunto. Mas de que ele não tinha um mandamento de Jesus a respeito daquele assunto. Então, ele estava dando um mandamento, ele como um apóstolo, com autoridade apostólica. Não era uma opinião, era um mandamento. Ele como um apóstolo, né? E uma comprovação disso, até saindo um pouquinho do assunto. Aqui em 1 Coríntios 14, quando ele está falando sobre a ordem no culto. Quando ele vai terminar, no versículo 37, 1 Coríntios 14, 37. Ele fala assim. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. São mandamentos do Senhor. Então, ele está trazendo aqui, falando de 1 Coríntios 14. Ele está explicando sobre a ordem no culto. Que as pessoas, quando falassem em língua estranha, se não tivesse ninguém para interpretar, ficasse sentado falando com Deus. Que se tivesse profeta, levantasse dois, no máximo três, para não virar bagunça. Então, ele vem trazendo aí vários ensinamentos sobre a ordem no culto. E quando ele vai terminar o ensinamento, ele fala assim. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu estou falando são mandamentos do Senhor. Então, quando ele fala, quando ele escreve para Corinto, e ele fala assim, isso digo eu, não o Senhor, não é que ele estava dando uma opinião a respeito do assunto. Mas é que ele não tinha um mandamento direto de Cristo a respeito daquilo. Então, ele estava estabelecendo um mandamento, como um apóstolo. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Eu mergulhei nessa questão, eu mergulhei nessa questão profundamente. E também cheguei nesse ponto de vista, nesse consenso do seu entendimento e da sua visão em relação a essa questão. Quando Paulo diz aos mais digo eu, não ao Senhor, ele não quer dizer que é a sua opinião pessoal, mas não necessariamente a opinião do Senhor. Ou seja, de fato era algo que Jesus não havia deixado claro e ele estava estabelecendo esse princípio, esse mandamento para a igreja. Estava ordenando essas coisas, estabelecendo esse mandamento realmente para a igreja, para organizar as coisas em relação ao casamento. Porque Corinto era uma igreja que tinha muitas disfunções e uma delas era a disfunção. Além de litúrgica, espiritual, conjugal, afetiva e até mesmo a questão de pais e filhos, filhos e pais. Muitas outras questões que ele veio regulamentando como apóstolo, estabelecendo o mandamento, colocando a casa em ordem, dizendo... Eu estou escrevendo, é para vocês seguirem ele. Então, aí quando ele fala aqui, agora eu vou dar um mandamento. Mandamento? Não é mandamento de Cristo, agora eu vou dar um mandamento para vocês. Se o homem tem uma mulher que não é crente e ela consente continuar casada com ele, não separe dela. Exatamente. E se uma mulher que é crente e o marido descrente e ele consente continuar com ela, não separe dele. Porque o homem que não é crente e a mulher que não é crente são santificados pelos cônjuges que são crentes. Só que aí ele fala... Desculpa, pastor. Vamos lá. Que coisa maravilhosa, né? É o poder da vida cristã, o poder de santificar o seu cônjuge não-crente. Que palavra poderosa é essa de Paulo, né? Dizendo, olha, se a sua esposa é crente e você é, não deixe ele. Se a sua esposa não é crente e você é, não deixe ela. Isso é muito interessante, né? E depois ele continua e daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre esse assunto, que é muito legal. Aí ele fala aqui, verso 15. Mas se o descrente se separar, que se separe. Porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito a servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um, como o Senhor, o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Então aqui, e aí eu queria ouvir a sua opinião, é uma pergunta que eu vou lhe fazer. Aqui, Paulo, ele está regulamentando que se um, vamos colocar um exemplo. A mulher é crente, o marido descrente. E ele fala assim, bom, agora que você é evangélica, agora que você aceitou esse Jesus, eu não quero mais estar casado com você, eu vou embora. Você tem que escolher, ou eu, ou esse Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é, escolha Jesus. É isso, pastor? E deixa ele embora. Exatamente. Se ele quiser separar, separe. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito a servidão. Que seria, no caso da servidão, uma pessoa ir embora, abandonar o casamento, e a pessoa ficaria o resto da vida presa num relacionamento onde a pessoa não quer ela. E aí, nesse caso, o irmão ou a irmã poderia casar novamente. É isso, pastor? Estou me sentindo um Roberto Cabrini aqui. Você está sentindo um Roberto Cabrini? Eu estou me sentindo aqui... É, interessante. Essa é uma pergunta muito inteligente. Quando nós olhamos para o texto, quando nós olhamos para o texto, Paulo dando essa desobrigação da permanência, do cristão com relação ao não cristão, que se ele pode ou não, ele fala assim, uma vez que ele não queira ficar contigo, você deixa que ele vá embora. Essa é a palavra bem forte. Mas uma questão aqui mais profunda, ele fala assim, não fica sujeito a servidão. Ficar sujeito a servidão. Talvez... O que seria essa servidão? O que seria essa servidão? Então, aqui que está o X dessa questão. O X da questão está na servidão. Ou seja, se o marido não quer você, você pode deixá-lo. Você não é obrigado a ficar, continuar com esse parceiro, sem que ele não esteja comprometido com você. Então, você deixa ele ir e você, então, tem uma vida, uma nova vida, um novo começo. O grande detalhe é o seguinte, uma vez que ele está dizendo assim, não fica sujeito a servidão, você não é obrigado mais estar com alguém que não te quer mais. Essa é a fala. Esse é o... Posso eu casar ou não casar? Talvez essa seja a nossa grande questão. Qual seria a melhor tradução? Ora, são pontos muito, assim, miniciosos. São pontos, assim, muito... Existem intérpretes que dizem que uma vez que você deixou o casamento, alguns dizem que você pode casar novamente, adentrar no novo relacionamento, começar uma nova história, criar um novo vínculo familiar. Eu não vejo dificuldade em relação a essa questão, que eu acho que uma vez que você tem um ponto de apoio, é possível recomeçar nessa condição. Mas também há quem interpreta isso, que não dá permissão para a pessoa também casar. Isso é um outro ponto bastante acirrado. Vamos dizer assim, que a escola de Samai, ela dizia para você, você não pode casar. Eliel dizia para você, você pode casar. Mas num consenso, num ponto de equilíbrio, não sendo juiz, não sendo juiz, porque nós não estamos aqui para ser juiz, nós estamos aqui para dar luz para um assunto tão sério, tão relevante. Nós entendemos que divórcio, ele não é mandamento bíblico. Então, se você é casado, continue casado. Se você é casado e não está bem no seu casamento, procure ajuda. Se você que está casado, seu casamento está passando por crise, faça um curso. Procure um especialista, peça ajuda para o seu pastor, para o seu líder espiritual. Divorciar é a coisa que nós jamais devemos ter no nosso coração. Seria uma saída estratégica, seria um recurso realmente assim, o último recurso seria o divórcio. Se não fica sujeito à servidão, como nós poderíamos tratar isso aqui com equilíbrio, equilíbrio. Você pode casar. É a minha opinião. Eu também interpreto assim, eu acho que quando o Paulo fala servidão, ele fala, nós não fomos chamados a servidão. Significa justamente dessa pessoa que foi embora, ela abandonou o casamento, ela abandonou o cônjuge. É claro que a gente está falando num relacionamento entre um cristão e um não cristão. porque entre dois cristãos, a recomendação de Paulo é lá em cima no verso 10. Aliás, recomendação não, mandamento, né? Ele fala, se separar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie um com o outro. Agora, quando ele coloca aqui, quando a situação é entre um cristão e um não cristão, e é interessante aqui, pastor, que é o seguinte, a prerrogativa de ir embora é do não cristão. Do não cristão. Exatamente. Exatamente. isso. Não cristão. O cristão, ele deve lutar pela salvação do seu cônjuge. Lutar intensamente. Deve lutar pela salvação do seu cônjuge. Agora, ele está falando, ele está colocando uma situação. Se o descrente, ele for embora, ele se separar, que se separe. Nesse caso, muito claro isso, nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito a servidão. Porque Deus o chamou para a paz. Ou seja, nesse caso, você está livre para poder constituir uma nova família, para ser feliz e construir um novo relacionamento. É isso, pastor? É isso aí. Esse é um conto bastante interessante de se tratar. Porque Paulo foi muito sábio. Ele coloca o aspecto do... Entre o cristão, trata totalmente separado e depois do cristão e o não cristão. Isso é muito especial. Paulo era espetacular. Pastor, a gente já está há quase uma hora aqui conversando. Parece que não, mas... Boa. Só para a gente encerrar o assunto aqui, algumas pessoas geralmente fazem uma determinada pergunta e eu tenho particularmente uma resposta para essa pergunta. Mas eu queria ouvir a sua. Eu queria ouvir a sua. A pessoa fala assim, mas e no caso de um casal, por exemplo, é uma pessoa que ela não conhecia Cristo e ela se separou, ela se divorciou. Vamos colocar uma situação aqui hipotética. Ela constituiu o segundo casamento, o segundo casamento não deu certo, ela casou a terceira vez e aí no terceiro casamento os dois foram e aceitaram Jesus. Esse casal onde o homem colocava a situação o homem estava no terceiro casamento. Ele aceitou Jesus. E aí? Como é que faz essa situação? A pessoa não conhecia Cristo, ela teve vários relacionamentos, casou, está no terceiro casamento. e agora ela aceita Jesus como salvador. É ele que está no terceiro casamento e a atual esposa aceitam a Cristo. Como é que fica essa situação? Eu vou dar minha opinião pessoal sobre isso. Lógico, como pastor, como conselheiro, vou dar minha opinião em relação a isso. O camarada casou, não é cristão, não tinha visão bíblica, não tinha fé, não tinha conhecimento. puxa vida, eu posso ser bastante forte nessa questão, mas vamos lá. Puxa vida, você me fez uma pergunta difícil agora. Uau! eu vou falar o que eu acredito e aí eu passo a dar um feedback, se é isso mesmo ou se eu estou equivocado. atos 17 e 30, a minha mãe já respondeu aqui, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Atos 17 e 30 fala assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora todos os homens em todo lugar que se arrependam. então, na minha visão, na minha visão, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, ou seja, aquilo que aconteceu antes da pessoa encontrar Cristo, ficou lá atrás. E a partir do momento que ela aceita Jesus, o que está valendo é o casamento que ela está atual. E aí eu queria saber a sua opinião, é isso mesmo, não é? Ou ela tem que largar a tua mulher e procurar a primeira? Como é que é o negócio? Não, não, eu acho que voltar para a primeira eu acho que não seria o ideal, porque nem é bíblico para isso, né? Mas é importante, antes de eu responder essa pergunta, eu também concordo que Deus nunca leva em conta o nosso tempo da ignorância, da ignorância, plenamente, concordo pliamente com essa questão. Compreendo que Deus é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele realmente é extraordinário. Mas eu preciso lançar aqui um ponto importante, qual é? O que Deus a juntou não separa o homem. O que Deus a juntou não separa o homem. Seria difícil imaginar uma declaração mais categórica para resumir para resumir a perspectiva de Jesus sobre o matrimônio. Alguns, olha bem o que eu vou dizer aí, alguns até tentam contornar essa declaração, propondo que Deus não a juntou certos casais. Por isso, o divórcio é justificar. Ok, vou responder isso aqui em segundo lugar. Qual é o meu ponto em relação a isso? O meu ponto, pessoal, também entendo que Deus não leva nosso tempo de ignorância. É importante a pessoa que está num processo como este é que ela tenha um entendimento que apesar dela estar no terceiro relacionamento e quando ela conhecer o parceiro, a parceira, ela precisa fazer algo muito importante ao meu ver. Ela tem que reconhecer diante de Deus, diante de Deus que ela foi incapaz de manter uma aliança conjugal que ele fez diante de Deus mesmo que ele não conhecia Jesus. Isso é importante. Isso é, para mim, extremamente importante, extremamente importante. Ou seja, eu preciso dizer para Deus que eu estou no meu terceiro casamento, eu realmente não conhecia Jesus, mas eu tenho que me debruçar perante ele e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor esteve presente mesmo sem eu saber que o Senhor estava presente. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus, ele abomina o divórcio, mas ele estava presente no dia da nossa união conjugal, independente de que é onde nós fizermos. Tem pessoas que falam assim, olha, eu não casei na igreja, eu casei no sítio, na chacra, eu casei no hotel, eu casei na praia, não me importa, Deus estava lá. Deus estava lá. Você tem que entender, Deus estava lá, porque Deus é testemunha entre os cônjuges, né? No dia do casamento, porque Deus estabeleceu a família e o casamento. então voltando, a pessoa tem que deixar o marido voltar para a primeira, não faça isso nunca, nunca. Você tem que primeiro reconhecer que você fracassou no seu relacionamento com o julgado. Segundo, você tem que aprender com os erros que você teve no seu casamento, aprenda com os seus erros, veja o que você fez de errado, não faça mais no novo, porque nós temos um problema, nós temos um problema, nós temos um problema, nós somos construídos por padrões, nossos padrões de comportamento, e os nossos padrões, eles são repetitivos, então nós tendenciamos de cometer nossos mesmos erros no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, porque nossos padrões são relacionados a nossas vontades, nossos gostos, nossos desejos, a cores, o que nós gostamos, isso fala quem somos nós, eu sempre atendo casais, muitos casais, eles vêm aqui para me passar por situações como essa, eu sempre me preocupo, me preocupo, não é o novo casamento, me preocupo, é como essa pessoa vai se comportar no novo relacionamento, como essa pessoa, ela vai se comportar, reagir, se manifestar diante desse novo desafio, isso é muito importante, voltando aqui, concluindo e fechando minha opinião, acho que ela não deve voltar para o novo casamento, para o antigo casamento, ela deve manter e ser fiel ao parceiro atual, reconhecer suas habilidades, compensar isso diante de Deus e seguir a sua vida, seguir a sua vida, e não esquecer que se tiver filhos nos outros casamentos, tem que ser um pai presente, tem que ser uma mãe presente, tem que honrar seus filhos, isso é importante, meu Deus, uau, forte isso. Pastor Adair, queria te agradecer mais uma vez por ter atendido, não, assunto tem aqui para a gente ficar até meia-noite, mas eu queria te agradecer por ter atendido o meu convite e com certeza vão surgir outros convites para que a gente fale sobre família, sobre casamento, criação de filhos, e queria agradecer a todo mundo que está com a gente ainda aqui, obrigado a todo mundo que está desde o começo e queria avisar o pessoal que está aqui que eu já estou fazendo essas lives diárias lá no Instagram já tem mais de um mês, eu acho que tem um mês e meio mais ou menos que eu estou fazendo de segunda a sexta e tem algumas semanas que sábado também eu acabo fazendo uma live e vim fazer um experimento aqui no Facebook porque na página pela página do Instituto Roach eu consigo fazer uma live lá, mas eu não consigo fazer uma live com duas pessoas aqui, ou seja, eu só consigo fazer eu mesmo sozinho, mas no perfil pessoal eu consigo fazer essa interação com um convidado, mas eu estou fazendo uma experiência aqui, eu quero avisar que semana que vem eu vou voltar para o Instagram, então se você está aqui não segue lá o Instituto Bíblico Roach no Instagram, segue a gente lá e porque semana que vem a gente vai continuar essas lives lá. Mas passou daí, obrigado. Quero agradecer pelo convite, quero agradecer pelo convite, quero mandar um abraço para o Hilton, pastor Hilton Souza que está aí, eu estou devendo fazer com ele um trabalho desse sobre divórcio, ele deve estar aguardando eu lá para a gente comentar sobre esse assunto, eu queria só para me finalizar, eu queria deixar um ponto aqui bem forte, vou deixar o forte aqui, bem forte em relação a essa questão, um casamento pode ser contra a vontade de Deus, precipitado e tolo, mas uma vez declarados votos e consumada união constitui uma união aos olhos de Deus e que não deve ser rompida. Isso é muito importante, você que está nos ouvindo, é importante você ter essa ideia, que Deus abençoe a sua vida, meu querido pastor, Deus continue a abençoe do seu ministério, a sua casa, que Deus abençoe a todas as pessoas que estão com a gente e eu não tenho dúvida, Deus vai cuidar de cada um de vocês, nós não somos juízes, nós somos apenas lançadores de luzes, nós queremos trazer luz e entendimento a alguns pontos que não estão fechados, por favor, que não estão fechados e é importante entender que não estão fechados, tem muitos pontos a ser discutidos sobre divórcio e recasamento, mas uma coisa nós temos para te dizer hoje, Deus está cuidando da sua vida, peça a direção dele para a sua vida, não desista do seu casamento, não desista da sua família, porque Deus cuidará de ti. Forte abraço a todos vocês, meu pastor, conte com um servo aqui para quando quiser. Obrigado, pastor. Deixa eu só ler aqui o comentário, André Antunes fez um comentário aqui, expôs aqui uma situação dela, eu me converti tentando salvar meu casamento, fiquei casado há 19 anos, ela fala que apanhei, fui traída, nunca vi dinheiro do meu marido, portanto, me separei do meu ex, me separei, meu ex batizou só para não ouvir eu falar em igreja, me traia com várias mulheres, minha filha sofria muito e tivemos que fazer terapia. André, que o Senhor te abençoe e guarde seu coração e restaure suas emoções e com certeza Deus tem uma nova história para a sua vida. Nós vamos orar por você. Pastor, faz uma oração para a gente encerrar, faz uma oração e a gente agradece. Vamos orar, querido Deus, maravilhoso Pai, essa noite tão especial, estamos tratando de um assunto tão sério. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue cuidando de cada um dos seus filhos e filhas, que o Senhor continue cuidando do seu alimento espiritual e sabedoria para os relacionamentos conjugais. Nós sabemos quais são as suas opiniões sobre o casamento, o Senhor fez o casamento para ser indissolúvio, mas o inimigo, Satanás, tem trabalhado tanto contra a família e quantas pessoas estão passando por traumas, precisando, Senhor amado, de ser alcançado, ter alívio e cura para as suas feridas da alma, que nessa noite elas possam ser tocadas pelo Senhor e que o Senhor possa curá-los, sará-los, que o Senhor possa tocá-los a essas vidas, a esses relacionamentos, Pai, mudando a história, concedendo a eles um novo tempo, uma nova estação, suprindo todas as suas necessidades, para exigir com eles, é isso que eu te peço, no nome de Jesus, amém, amém. Pastor, obrigado, Deus abençoe, próxima, Deus abençoe, pessoal, fiquem com Deus, pela paz. Um grande abraço.